Após 27 anos, quem vai voltar a desfilar no Carnaval Brasileiro? Quem? 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 São quase... Fafá de Belém, não. São quase três décadas longe da Vinícius. Sério? Eu acho que eu não sei se ela consegue, porque é muito tempo longo. Roberta Close? Olha quem veio, a primeira que veio na cabeça dele é Roberta Close, você viu? Falei agora há 30 anos, a Suíça. Seu número, Roberta Close? Não, eu tô fora. É, Fabiola. Vera Fischer! Vera, amor! Ficha! É, ficha! Olha, ela quem vai dar as fichas na avenida? Após 27 anos, 27 anos fora do Carnaval, ela volta agora pra Estácio de Sá, onde ela desfilou em 1991, ela tá com 66 anos, tem feito exercícios físicos aí pra dar conta do desfile, tá fazendo dieta e ela falou lá pro Jornal do Rio que ela tá comendo bastante fibra e bebendo muita água. Porque esse pessoal... Tem muita fibra? Esse pessoal que vai precisar de escola, igual aquela lá come só, é... Gema, como é que é? Clara de ovo. Clara de ovo, batata doce. É, mas aí... É assim, é batata doce e quince, clara de ovo. Clara de ovo, batata doce. Batata doce, clara de ovo. Clara de ovo, batata doce. O que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Foi você? Eu não, eu fui a Judite. Viu? Aí ela tá aí, tá se preparando pro Carnaval. Mas ó, ela ainda continua uma bela mulher, hein? Ela foi Miss, Miss Brasil. Linda, ela é linda. Grande atriz. Ô Lombardi, o que que você toma no café da manhã? Ela tá comendo muita fibra, tá? Você no seu café da manhã, o que que você come? Eu, às cinco da manhã, como um prato de frutas. Um prato de frutas? Um pratinho de frutas pequeno, assim. Melancia, manga, banana. É o que eu como. Todos os dias. E você, Fabiola? Às cinco da manhã. Também eu gosto de comer fruta, mas com fibras, assim. Fibras alcalinas?